MÚSICA 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 TEM GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! MÚSICA Manda no meio da confusão, o desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Diego Macedo tocou para o Rainer, pediu o lance, pênalti! Talisca para a bola, pé esquerdo, bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do lado direito, arquibancada móvel que está sendo montada para a Copa do Mundo. Cruzamento para a área do Bahia, Marcelo Moreno! GOOOOOOOL!